E quanto a uma segunda placa de 100K? É isso mesmo, meus queridos e queridas Tolkien Talkers. Antes da gente fazer esse unboxing que chegou a minha vez, já peço que deixe o like aqui e se inscreva no canal. Do lado, clica no sininho, já fica de olho nas notificações. Custa nada. Aliás, deixa aquele ponto, aquele emoji, aquele seu 100K aqui embaixo para a gente subir na relevância do YouTube. Aliás, se você quiser ter acesso a conteúdos exclusivos, além dos que a gente já tem aqui no TT, é só clicar no botão Seja Membro. Vocês já conferiram o TT Unboxing da placa de 100K com o Sérgio. Por quê? Porque a primeira hora foi para ele, mas nós pedimos uma segunda. Afinal, a minha toca também merecia esse charme todo. Então vamos lá. Vou abrir aqui junto com vocês. Já estou aqui com a minha ferroada. Essa caixa é bonitona, mas ela é preta, toda fosca. É chique pra caramba. Então vamos lá, abrindo aqui. Eu estou super entusiasmado com isso daqui. Eu estava loucão para abrir isso aqui. Aguentei sei lá quantos dias. Eu falei, não, não, não. Tem que fazer uma unboxing, fazer um negócio legal para a galera curtir junto comigo. Então vamos lá. Eu acho que vai ficar bonito no cenário aqui, hein? Tem essa área aqui atrás de mim? Acho que vai ficar louco. Então vamos lá, abrindo aqui. Chique. Vem uma espuminha cheia das firulas e tal. Então vamos ver aqui o que tem essa espuminha aqui. Quando você tira a espuminha... Ó... Do you remember your first subscriber? Sim, foi o Sérgio. Foi o primeiro inscrito. Eu fui o segundo. E o papel dessa carta aqui é de uma textura, de uma porosidade bonita pra caramba. Ela é espessa. Sério. É que vocês não vão conseguir ver aqui, mas ele tem como se fosse umas ranhuras, tá? É um papel firme. Legal pra caramba. Susan, a CEO do YouTube. Então vem aqui com essa espuminha bem legal. Esse papel aqui, bonito pra caramba. No verso não tem nada. Mas gostei. É tipo aqueles de diploma e tal. Super chique. Vamos lá. Venha também com um cartãozinho aqui. Felicitando da Society Awards do Rick. Valeu, Rick. Obrigado, viu? E aí a gente tem aqui... Olha só que sensacional, galera. É bonito demais, hein? Olha. Toda espelhadona e tal. Seis anos de trabalho. Seis anos e meio pra chegar nisso aqui. É muita correria. Olha, a caixa vem com um berço. Então a caixinha não tem mais nada aqui dentro, mas ela vem num berço, ó. É o que a gente chama em gráfica quando a pessoa vem numa caixa dentro da caixa, praticamente, né? Então, vamos lá. Tem mais um papelzinho aqui. Ah, é falando que você pode pedir também, ó. Se você precisar de mais pessoas na sua equipe, você pode. Só que isso aqui tem o show me the money. Tem que pagar, né? Aliás, eu quero agradecer a todos os membros, a todo mundo que faz PikiPay, que faz Pix, que faz tudo mais, porque a gente não teria conseguido comprar. Essa aqui teve que ser comprada se a gente não tivesse o grupo de membros. Então, tenho que agradecer ainda mais pra quem tem ajudado nesses últimos meses que a gente colocou os membros. Isso aqui deve ser um tipo de sílica, né? Pra manter aqui de ser umidade e tudo mais. Caramba, ela é pesadinha, galera. Deve ter uns 500, 600 gramas, mais ou menos. Vamos lá. Atrás é um veludinho. Aí vem aqui com os espaços pra você colocar o... Dois. Dois parafusos. Pra não cair mesmo, né? Pra não ter erro. Caramba, deixa até acertar o topete aqui. Tem um espelho aqui, louco, ó. Vocês vão até ver aqui como é a minha rig light. Aqui, ó. Eu dentro do... Eu dentro da tela, ó lá. Ó que doido. Esse aqui sou eu me filmando, galera, ó. É um espelho mesmo. E aí você tem aqui em alto relevo, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas ó. Tem uma espessura aqui. É muito bonito, gente. Nossa. Então ela é pesada. Então você tem espessura nessa borda, espessura nesse triângulo, e aqui é um espelho. E aqui tem Present to Token Talk for passing 100.000 subscribers. Lindo, lindo. YouTube fica em alto relevo. Tudo isso aqui em alto relevo. É tipo um maço escovado. Acho que vai ficar bonito, hein? Então, pessoal, eu queria compartilhar com vocês porque eu tava muito, muito ansioso pra abrir essa placa aqui. É uma grande vitória. E essa vitória é de todo mundo. É do Sérgio, é minha, é de todos da equipe da nossa Fellowship, que são várias pessoas que trabalham, né? Que, assim, tomam conta de redes sociais, de legenda, de um monte de coisa. Essa vitória é de cada um dos inscritos. É de todo mundo que deixa comentário, que deixa aquele like, aquele emoji, que traz carinho pra gente, sabe? Se tem hate de um lado, tem mil pessoas elogiando e incentivando e fazendo a gente seguir a chegar a essas marcas incríveis que a gente tem chego, né? De quase mil vídeos, de mais de 600 vídeos numerados, 100 mil inscritos. A gente tem a linha de camisetas agora, que vocês podem ter produtos feitos de fã para fã. A gente tem a questão dos membros, que podem também falar diretamente com a gente, ter conteúdos exclusivos. A gente tá melhorando. A gente tá melhorando. Quanto mais a gente cresce, mais vocês incentivam, mais a gente vai melhorar. E a gente quer trazer mais coisas ainda. A gente tenta ser muito abrangente. E é nisso que a gente diz que nós somos o melhor canal sobre Tolkien do mundo. Ele é brasileiro. Porque nenhum outro canal abrange tamanho panorama das questões do Tolkien, seja música, ilustração, culinária, contação de história. Nenhum outro se preocupa com a profundidade com que a gente traz. Nós não vamos ser o maior nunca, porque a gente não fala em inglês. É um outro tipo de ideia, de narrativa e de construção de história fazer isso em português. Mas, com certeza, a gente pode falar que o melhor conteúdo de Tolkien na net é brasileiro. E é do Tolkien Talk. E é seu. É meu. É de todo mundo que faz parte dessa história. Então, a gente agradece demais o carinho de vocês. Agradeço muito os membros, pois esses aportes que o pessoal tem feito é que fez com que a gente pudesse comprar essa placa. Essa placa realmente tem que ser adquirida, segundo a unidade. A gente fez questão que eu tivesse também. Enfim, eu quero agradecer a todo mundo, porque é uma grande emoção. Eu nunca ia pensar que a gente ia chegar nisso. E assim, a gente demorou seis anos para chegar no 100. Mas eu acho que a gente vai chegar mais longe e mais rápido. E eu só posso agradecer a vocês. Então é isso, pessoal. Foi um vídeo bem curtinho, simples, mas um agradecimento de coração e falando o quão feliz eu estou e que vocês são responsáveis pela essa felicidade. Como eu disse, se você quiser ajudar o canal, você pode comprar seus livros aqui pelos links que a gente tem na Amazon Submarino, assinar a Amazon Prime, você pode fazer Pix, PicPay, pode ser membro, pode ajudar de diversas formas, e todas as opções estão aqui. Espero que isso sirva de incentivo para pessoas que fazem trabalhos muito legais em diversas mídias, não só YouTube, mas em podcasts e Instagram, porque vai vir muita coisa legal por aí. E quem realmente fizer com amor, fizer com carinho, fizer com profundidade, pode chegar em marcas como o TT Chegou. A gente está mostrando que é possível. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Desculpa toda a bagunça que realmente eu não fiz com o roteiro, eu me repeti muito, mas é que é uma emoção absurda, indescritível. Eu não tenho como resumir isso. Então espero que vocês tenham gostado mesmo com essa minha bagunça das ideias. Deixo aqui meu grande abraço, meu muito obrigado. Namari Tchau 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 Tchau